Justiçamento! Suspeito de assalto espancado até a morte por populares do Conjunto Salvador Lira. Arão José foi pra lá, direto. Esse crime aconteceu na noite de domingo, aqui no Conjunto Salvador Lira. Na verdade, entre o Salvador Lira e o Maria José de Mello. A informação passada para a nossa equipe pela guarnição Roconcete é que a vítima tinha tentado praticar um assalto. Ele e um comparsa em uma moto. Só que a pessoa conseguiu, a vítima conseguiu fugir. E ele, o acusado, que estava de carona na moto, ficou. A população cansada dos assaltos que ocorrem sempre aqui nos dias de domingo. Até porque aqui é uma região bastante conhecida, com várias praças, igrejas também e outros estabelecimentos. Onde há uma circulação muito grande de pessoas. E todo mundo já revoltado pela onda de assalto. Então, o que o pessoal resolveu fazer? Justiçamento com as próprias mãos. O pessoal da Polícia Militar Roconcete veio aqui até o local, confirmou o fato e acionou o chamur na tentativa ainda de salvar esse acusado. A USA-15 esteve aqui no local, mas apenas confirmou o óbito. E que o acusado realmente não tinha resistido a todos os golpes e morrido aqui no local. Olha, esse monte aqui, bem próximo da nossa equipe, isso seria um capacete. A população revoltada também queimou. Mas outros pedaços estão espalhados aqui na cena do crime. E também as pedras utilizadas para golpear a cabeça do acusado, que já foi identificado. E o acusado já foi identificado, é o Geovane Gregório dos Santos, 26 anos de idade. Ele, que mora no conjunto Moacir Andrade, no Benedito Bentes, foi morto a pedradas e também com vários golpes de capacete. Um fato que chamou a atenção é que antes mesmo, praticamente, da guarnição chegar aqui, a esposa dele já compareceu. É como se o comparsa que estava com ele tivesse entrado em contato e avisado. Ela veio aqui até o local, passou todas as informações, nome, disse que era casada, tinha dois filhos, mas que o acusado teria saído apenas para beber. Pelo menos era isso que ele dizia em casa, já que várias pessoas aqui confirmaram que ele estava praticando o assalto. Pelo menos hoje ele tentou e se deu mal, acabou sendo rendido e espancado até a morte pela população.